Eu sou, eu sou, eu sou... Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou... Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou... Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou... 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL